Música Vejo em cada olhar tão doce A espera de um milagre Que os faça o ressurgir das cinzas A solidão que traz o medo Que os leva ao fútil passo Acreditar que o amanhã não virá Música Vejo em cada olhar tão doce A espera de um milagre Que os faça o ressurgir das cinzas A solidão que traz o medo Que os leva ao fútil passo Acreditar que o amanhã não virá Música O amanhã não é exerto Pra que acredita que o filho Se deu na cruz morreu em meu lugar O amanhã não é incerto Pra que acredita que o filho Se deu na cruz morreu em meu lugar Estou aqui A tua graça me salvou Te sinto em mim A cada passo que eu dou Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui A tua graça me salvou A tua graça me salvou Te sinto em mim A cada passo que eu dou O amanhã não é incerto Pra quem acredita que o filho Cendeu na cruz, morreu em meu lugar O amanhã não é incerto Pra quem acredita que o filho Cendeu na cruz, morreu em meu lugar Estou aqui A tua graça me salvou Te sinto em mim A cada passo que eu dou Estou aqui A tua graça me salvou Te sinto em mim A cada passo que eu dou O amanhã não é incerto 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 O amanhã não é incerto